O registro da florada do Marmeleiro, aqui na região do sertão do Pajéu. Se não fizer logo esse registro, a florada se vai e tem que esperar mais um ano. Vejam só os detalhes da flor. Os criadores de abelha utilizam-se muito dessa planta, dessa florada. Um dos meios mais apreciados. Florada do Marmeleiro. Final de Março. Todo ano é quase essa época mesmo. Final de Março. A partir do dia 15 de Março até o final é aflorado na região toda. Tabira, Fogados, Iguaraci. Algumas pessoas chamam essa planta de velame. Mas eu já vi outra planta bem parecida com essa, que talvez seja o velame verdadeiro. Esse aqui na região é conhecido como Marmeleiro. O detalhe da folha dele. E ela tem um cheiro atípico, diferente demais. Para mim mesmo, que na infância o pessoal cobria as latas com essa folha para não derramar água. O tambor de água para não derramar com essas folhas. Então me lembra a infância. Então é isso pessoal. Um registro aqui da flor do Marmeleiro. O detalhe da flor. Esse é o que conhecemos por Marmeleiro da Catinha.